Esta quinta-feira estreou Floripes de Miguel Gonçalves Mendes, um filme entre a ficção e o documentário que recria a lenda da Moura Encantada de Olhão. Há quem ainda acredite que uma Moura Encantada vagueia pelas ruas de Olhão, promete aos homens todas as riquezas do mundo se eles atravessarem o mar com uma vela acesa. Mas se esta se apagar, eles morrem e ela é obrigada a comer-lhes o coração. O filme de Miguel Gonçalves Mendes chega ao grande ecrã um ano depois de estar concluído. Inicialmente este filme era para ter sido distribuído em 15 salas pelo São Mundo e ao fim de 9 meses ou 10 meses de contato e deles dizerem que sim, para o próximo mês é que vai estudiar, para o próximo mês é que vai estudiar, nós simplesmente desistimos e decidimos distribuir o filme sozinho. Acredita que a demora ficou de ver-se à fraca rentabilidade, que é normalmente atribuída aos filmes portugueses, mas para o realizador, Floripes tem conteúdo para interessar a todo o país e não apenas à cidade de Olhão. Quando aquelas pessoas nos falam sobre as suas crenças, sobre o medo da morte, sobre a forma como vêem Deus, é de uma nobreza tal, que acho que nenhum de nós pode ficar indiferente. Antes tinha medo de estar sozinha em casa e tudo, e agora não tenho nada de morrer, eu tenho medo. Quando ela chegar, olha. Entre o documentário e a ficção, o filme explora o imaginário de uma comunidade de pescadores. Atores, figurantes e equipa técnica, todos são da cidade cubista. Primeiro, a cidade ficou toda histérica com o filme, houve uma primeira amostra do filme e havia uma fila gigante à volta do cinema, houve pancada à porta do cinema para tentarem entrar na sala. E na vida das pessoas, há uma série de coisas agora engraçadas a acontecer, sei lá, há um dos figurantes que agora quer ser realizador e está a fazer um filme, há um dos atores que neste momento também está no teatro. No teatro da vida ou no cinema, Floripos continuava a guiar pelo imaginário coletivo um teste à capacidade de acreditar. Se é verdade ou mentira, não sei. Mas era mais bonito que fosse verdade.